O projeto Reviver Centro tem alguns méritos, locação social, moradia assistida, assistência técnica para moradia de habitação social, está lá, está colocado lá, mas tudo isso de forma genérica, sem detalhamento, sem condicionamento, sem números, sem metas. Ao contrário, a operação interligada está lá detalhada, mas falta um detalhe decisivo, não tem o estudo de impacto, não tem o estudo de impacto econômico até para que a gente possa avaliar se no meio da pandemia a gente não está dando lucros milionários em troca de promessas vazias, em trocas de boas intenções que não estarão garantidas no papel, na letra da lei, naquilo que a gente precisa, que é ter um centro da cidade com gente, com moradia, com o pobre sim morando no centro, vivendo, convivendo, inclusive porque isso resolve uma série de problemas. Que o centro viva, mas viva com sua gente, com sua cor, com sua cultura, com sua história. Esse projeto é de boas intenções, mas péssimo naquilo que ele precisava fazer de fato. Obrigado.